Tiraí a gente, toma a pique! 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 Faz o rolamento, ele vai de cara! Faz o rolamento, ele vai de cara! Vai, levanta a bunda do chão e faz o rolamento! Levanta a bunda do chão e faz o rolamento! Já humanizamos! Tiraí a gente! Tiraí a gente, toma a pique! Tiraí a pé! Tiraí a quem tájeta, cairamoo! Tiraí aurasão! Tiraí a 350 an! No, no... Tiraí a 39 trām道. No, no! Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.